O Espírito no mundo espiritual permanece com as mesmas características da última encarnação? Se ele quiser. Quando Jesus apareceu no Monte Tabor, não apareceu com ele Elias e Moisés? Mas Elias já tinha sido João Batista, mas ele preferiu se apresentar como Elias. Assim como também Emmanuel já teve várias encarnações depois de Públio Lênitas, mas ele prefere se apresentar como senador. O Espírito é que plasma qual é a forma que ele quer. Geralmente, a da última existência, mas isso não é uma regra absoluta.